Música Eu era gaga quando eu era criança, tive um programa de fala a infância inteira É sério, era o meu sonho, eu tinha que resolver isso, entendeu? Era uma causa, assim, era uma questão pessoal, individual, ninguém tem nada a ver com isso Eu queria resolver esse sonho, fui lá, resolvi, aguentei três anos ainda Até o dia que eu dei o pé e falei, chega, eu não quero mais disso, tá resolvido Acabou, agora, vir me tolir, não Você viu, aqui no Rio, acho que é um pouco mais fácil pra gente ter visto, né? Pelos artistas, maior parte deles morarem aqui Mas você deve ter visto alguma coisa do tipo Durante a pandemia, eu nunca escondi de ninguém, nem fiz discursinho No dia que eu peguei Covid, eu falei, senhores, estou indo pra rua E vou pra pagode, vou pra casa de um caralho Porque de segundo a própria saúde, eu estou imune por alguns meses Perfeito Portanto, eu vou curtir esses meses que eu... Então eu peguei em agosto e dali até o final do ano eu fui Mas fui pra rua sem dó Pagode clandestina, puta que eu parei, eu fui mesmo E nunca escondi, não fiquei cagando rega na cabeça de ninguém Estou fazendo merda, estou fazendo merda do meu jeito, não estou cagando rega na tua cabeça Perfeito Só que quando eu chegava nesses lugares Tinha tanta gente que apareceu na televisão no dia anterior falando Fica em casa Eu sei Chamando os outros de genocida Eu vi no Close Friends dos Stories Porque no Close Friends dos Stories que você conhece as pessoas Ali que eles postam a verdade E aí, uma dessas festas, todas elas eram sem celular Sempre pegando celular na entrada Uma dessas festas, uma mansão aqui da Barra da Tijuca Eu cheguei e tinha três grupos de música, não vou citar quais Fazendo um show dentro da mansão Tinham cento e poucas mulheres dentro da piscina de biquíni Claramente de procedência duvidosa Mais umas duzentas pessoas bifeiam o cara no meio da pandemia E diversas celebridades daquelas que estavam na televisão fazendo campanha Xingando disso, daquilo, não sei o que Fica em casa, o caralho, não sei o que E aquilo evidentemente chegou na redação de alguns lugares E misteriosamente aquilo foi abafado Claro Você viu isso acontecer lá dentro, por exemplo De chegar também durante a pandemia Puta que eu pare e fudei um artista nosso Fez isso, um jornalista Não, peraí, segura Você viu isso? Na pandemia eu já era independente Então eu estava mais enviando as denúncias Do que de fato vendo o que estava acontecendo na redação O que os meus amigos que estavam lá me diziam Era, olha, a gente sabe A gente recebeu A gente tem as denúncias Mas a gente não pode dar Mas assim, pra você ter uma ideia Rica, eu saí de lá Em dois mil Assim, eu saí mesmo Acabou o jornalismo, eu vou empreender Em dois mil e dezoito Até hoje eu recebo convite pra voltar pro interior Pra ser repórter Quer dizer, depois de viralizar Acho que eu não vou receber mais É, recebeu até semana passada Até semana passada eu recebi a convite pra voltar Então eu tenho muito contato com amigos dos bastidores E eu enviava muitas denúncias Porque o meu número de celular é o mesmo há 12 anos Então o meu celular é igual telefone público Eu recebo denúncias Assessoria de imprensa Órgão público Manda denúncias todo dia pra mim E eles não podiam publicar Então eu recebi o inverso Eu estava tentando, né Enfiar, colocar a matéria Mas não emplacava Manda denúncias todo dia pra mim Manda denúncias todo dia pra mim Manda denúncias todo dia pra mim